O preparo de todo bolo começa sempre com a mesma instrução, pré-aqueça o forno a 180 graus. E isso tem um motivo, já já eu vou te explicar por quê. Eu já deixei a manteiga fora da geladeira, porque uma forma bem untada é a garantia de que o bolo não vai grudar. A gente tem que usar aqui uma camadinha fina, mas bem uniforme. Sabe quando fica aquele bolinho que gruda num pedacinho da forma? Geralmente é porque a gente deixou de untar. A melhor maneira é espalhar com papel toalha. Aqui a gente usa mais ou menos uma colher de sopa e vai chacoalhar bem pra grudar a farinha nessa manteiga que a gente espalhou. A forma tá pronta. Eu vou juntar todos os ingredientes secos, farinha, sal, fermento. Se a farinha for novinha, em tese, você nem precisa passar pela peneira. Mas aqui eu vou passar pra deixá-la bem soltinha. São duas xícaras. O que deixa o bolo fofinho é o ar que vai entrar na massa. E isso pode acontecer de três maneiras. Ou com as claras em neve, que é quando a gente coloca ar na clara do ovo e ela fica em neve. Ou com a areação mecânica, que são aqueles bolos que a gente bate a manteiga com açúcar. Ou com fermento químico, que é o caso desse bolo aqui e de todos os bolos que a gente faz no liquidificador. Por isso, você tem que prestar atenção na data de validade do fermento. Porque se ele tiver vencido, o bolo não cresce, não fica fofinho. Vou usar uma colher de sopa. E por último, uma pitada de sal. Já vou pegar as cenouras. Olha, o fermento funciona da seguinte maneira. Ele tem umas moléculas que formam uns gases que vão expandindo, vão subindo. E junto com esses gases, a massa vai crescendo. Essas moléculas reagem ao calor. É por isso que o forno tem que estar pré-aquecido. Para essa receita, eu vou usar três cenouras. Eu gosto sempre de quebrar o ovo um a um numa tigelinha e depois passar para o liquidificador. Porque se um não estiver bom, você não perde toda a receita. São quatro. Nesse bolo só tem uma mudancinha, que é a seguinte. Geralmente, os ingredientes secos ficam todos separados dos molhados. Mas aqui a gente vai colocar também o açúcar no liquidificador. Outra coisa que eu costumo sempre falar é que esses ingredientes secos a gente mede nivelando. Assim, não dá erro na receita. Uma xícara e meia de açúcar. Por último, uma xícara de óleo. Pode ser óleo de canola, óleo de milho. Vou colocar aqui em cima. Vamos bater o bolo. Vamos bater o bolo. No copo do liquidificador. E vamos bater cinco minutos. Olha, antes de misturar os líquidos nos secos, eu quero te explicar mais uma coisa do fermento. Você já sabe que ele reage ao calor, mas tem um outro componente que reage aos líquidos. Então, nessa ou em qualquer receita de bolo, sempre a última coisa é misturar o fermento, mesmo que ele esteja já junto com a farinha. E já que a gente está nesse climinha aula de ciências, deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui a água é morna. Quero te mostrar o teste para ver se o fermento está funcionando. Porque se não tiver, não dá para usar. Ele tem que fazer bolinhas, como se fosse sal de frutas. Claro que o ideal é fazer esse teste antes de colocar o fermento junto com a farinha, né? Sabe quando a gente quer fazer, assim, uma massa no capricho e ficar horas batendo a massa na batedeira? Então, isso é a pior coisa que a gente pode fazer pelo bolo. Quando a gente trabalha muito a farinha, a gente trabalha o glúten. E ele forma uma espécie de uma redinha, assim, que vai segurar o ar que o fermento vai tentar expandir. Então, o que acontece? O bolo sola. Ou seja, farinha a gente só mistura e acabou. Não precisa ficar batendo. O que precisa bater é o óleo com o ovo. Prontinho. Ufa! Quem diria que um simples bolo de liquidificador tem tanta ciência por trás de cada passo, né? O bolo já saiu do forno, já esfriou um pouquinho e a gente já pode desenformar e preparar essa massa para receber a calda. Eu vou só tirar esse topinho aqui do bolo de cenoura para a gente poder usar o outro lado para a calda. E foi. Prontinho. Tem um terço de xícara de açúcar aqui. Aí eu já vou juntar meia xícara de chocolate em pó. Atenção, não é cacau, não é achocolatado. É chocolate em pó. E isso faz toda a diferença para esse método que vai pré-cristalizar o açúcar. É isso que vai deixar a calda crocante. Aí a gente vai colocar um pouquinho de manteiga. É uma colher de sopa. E um terço de xícara de água. Só isso. O fogo aqui é médio. O segredo da pré-cristalização do açúcar é controlar a gordura. Você viu que a gente não está usando chocolate em barra. A gente não está usando leite, que tem mais gordura do que a água. Mas ao mesmo tempo a gente quer um pouquinho de gordura. Por isso eu pus manteiga. Outro ponto importante da pré-cristalização é que a gente precisa agitar a calda. Por isso eu estou usando um fuê e mexendo bem. Esse processo leva uns cinco minutinhos. Agora o jeito de ver se a calda está pronta é quando ela começa a descolar do fundo. Sabe feito o brigadeiro? O ideal para a gente é que o bolo já esteja friozinho, morninho pelo menos. E a calda pode estar quente. E a calda pode estar quente.